Música Como é que é malta do aço? Já vim do ginado, já estou aqui cheio de fitness Só falta mais 3 anos Ora malta, vamos já para mais um road talk O tema que ganhou foi o do Miguel Conceição E eu disse Paior, fala do teu projeto W108 com o OM606 Mac W108 com o motor OM606 Que está a ser feito no J5 Sport Se vocês não sabem quem é o J5 Sport Eu vou deixar na descrição, mas sigam ele no Instagram É o rapaz que fez o CRX K20 Nitro que eu filmei Que eu acho paz das tantas no vídeo Diz que gosta muito, é de transplantes, projetos malucos e tal E é ele que fez o meu projeto OM606 Agora, o projeto meu, não é meu Atenção, o projeto é de um familiar meu Que me deu a responsabilidade de escolher o mecânico Escolher a oficina, escolher o motor Escolher as peças Isto é o melhor de dois mundos Resumindo, eu escolho o que eu quiser E ele paga É fixo ou não é? É fixo Esse meu familiar Que por sua vez é um primeiro proprietário Daquele Mercedes que eu fiz uma vez um vídeo Aquele Mercedes W123, se não me engano Um Mercedes assim, pó amarelado Assim, mais ou menos a cor que sim com a mostarda Ele era o proprietário desse carro Mas deu-me a pantefada Bateu com esta roda num passeio Recolheu para aqui e lixou o carro Então, arranjou aquele carro que a gente chama-lhe Jubiraca É chamada Jubiraca Mas esquechava-se muito que o carro não tinha força nenhuma Que era muita questão a subir Para fazer uma viagem tinha que ir ali a 90 ou 80 E pediu-me para o Ior Arranjei um bacano para pôr aqui um motorzinho de ficholas e tal E o que é que eu fiz? Falei com o J5 Sport Mandámos vir o homem Depois tratou tudo, mandou vir um OM606 Uma turbaça Tudo e tudo e tudo Linha de escape, suspensão, etc, etc, etc Bem, não vou estar aqui a dizer o que é que o projeto tem Porque possivelmente eu depois vou filmar Mas o projeto não é meu Quer dizer, vai acabar por ser tipo meu Porque esse meu familiar, esse meu primo, ele é soldador E está sempre no estrangeiro E o carro vai estar sempre cá Portanto, se eu depois quiser Dos meses que ele está fora Que ele está fora tipo 8, 10 meses por ano O carro está cá 8, 10 meses sem dono E eu posso ser o dono Portanto, respondendo com a verdade O projeto não é meu É mais ou menos meu Eu escolhi as coisas e ele paga Depois vou eu andar Eu e ele Mas sim Tenho um projeto OM606 Foi tudo escolhidinho Controbaça grande Tudo à maneira Foi a revista a travagem Suspensão O carro levou uma centralina Está tudo à maneira E está a motos que pronto Está a motos que pronto Quando é que ele vai ser filmado? Não sei Porquê? Porque o meu primo Além da mecânica Ele também vai tratar da estética Não, não vai meter kits do chunning Mas ele tem lá uns rabo de peixe Não de um Cadillac ou coisa Não, um rabo de peixe daquele modelo Vai colocar Vai colocar aqueles pneuzinhos Com a faixazinha branca Mesmo a antiga Vai fazer ainda muitas coisas Vai tratar do interior Portanto Isto é um projeto Que já está a ser feito Há bastante tempo Mas que nem a meio vai Portanto, eu não vos posso estar a dizer Que vou filmar em breve Porque a gente está a pensar Mostrar o projeto Quando ele estiver concluído Vocês já sabem que estes projetos Em carros velhos Até ficarem concluídos Não lhes dou a gente E que era esse Que aquilo demora muito tempo Mas sim O carro já fez cavalos Posso-vos adiantar Que o Jota mandou-me uns vídeos Do carro no banco E mandou-me umas mensagens E umas fotos e tal O carro já fez Praticamente 300 cavalos Com muito pouca afinação Muito pouca jarda Vocês já sabem Aqueles motores O M606 Aquilo faz cavalos Por si próprio Returbá-se a grande Aquilo flui Tudo que é uma maravilha Sim, a Jubirac Já tem 300 cavalos Há qual Há qual Eu disse ao Jota Para tirar o nadinha E porquê? Porque esse meu primo Nem a pé sabe andar Ele a pé Anda mal Tropeça e cai Quanto mais no Mercedes Tração traseira Com mais de 300 cavalos Se bem que Aquilo é um carro pesado Aquilo tipo É um comboio Basicamente é um comboio Mas nunca fiando Que aquilo se se vira ao dono Ele começa logo assim A procura do Vanti e Valeta Se o outro foi Com este ainda vai mais rápido Portanto Sim, malta Tenho um projeto Ao M606 Quem segue o meu Instagram Sabe Que eu já puxou umas fotos Já puxou uns vídeos Já fiz umas histórias Quem não segue o meu Instagram Não sabia Fica a saber agora Mas durante esta filmagem Eu vou pôr uns takezinhos Para vocês conhecerem o carro O Jota mandou-me algumas coisas E aguardem Aguardem Quando ele estiver pronto Vocês vão ver Um projetozinho À maneira Normalmente a malta Põe isto nos 190Ds E não sei o que E a gente resolveu fazer Numa jubiaca Uma coisa mais Olha Uma coisa mais antiga Mais clássica O carro já era Um 3000 Ou seja O carro de livrete É um 3000 Levou foi um 3000 Diferente E uma turbaça Abaixo Bem malta Pediram-me para eu falar Do meu OM1000 Ou seja OM606 Está falado Já sabem Comentem O comentário Com mais likes E com mais respostas Vai ser o tema Que eu vou abordar No próximo Road Talk Lembrando Top 5 É um tema Road Talk É outro tema Não me baralhem as cenas Nem me baralhem a mim Ok Fiquem bem Um grande abraço Está aí a chegar o verão Está a começar a passar a fibra Fiquem bem Um grande Lombas Um grande gás 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 Um grande E aí